Tô trabalhando bastante, assim, eu só tive uns trabalhos muito nada a ver, assim. Meu último trabalho, assim, de cartelha de lado foi no telemarketing e... Pra quem tem a língua presa é bem difícil, assim. Você vê que não tem régua, entendeu? No telemarketing não tem uma régua bacana, entendeu? O cara falou, ele foi fazer o processo aditivo, o cara... E aí eu tentando evitar de tudo falar o R, entendeu? Aí cheguei na última fase, o cara falou, ah, é... Tudo bem, Gabriel? Eu sou o Rodley. Eu falei... Eu falei, tudo bem, Ro? Como que você tá? Aí ele se ligou com a Tchê, ele me apareceu e falou, fica sabendo que pra trabalhar aqui tem que ter edição boa. Eu falei... Eu sou perfil. Ele falou, você é perfil? Eu falei, sou. Ele falou, quantos dias eu venho aqui? Aí eu falei, three. Falar nome de pessoa é bem difícil, entendeu? Eu tenho que ser seletivo com o que eu fiz. Eu sou pai, na hora do sexo. Começa que eu nunca vou fazer sexo atlês, tá ligado? Por que que tem tesão em cebolinha, tá ligado? Amore? Uma fono de óleo, tá ligado? Aí a menina fala meu nome, eu falei, vibe atlês. Porque eu vou ser bem sério, eu nunca quis ser comediante. Meu sonho de criança sempre foi ser um rapper, tá ligado? Só que ia ser muito difícil cantar, vixi, é muito atleta. Acharam que eu tava nego, tá? Nego do lama. E aí E aí E aí